Música Havia na Babilônia antiga um alfaiate chamado Enedim. Ele muito pobre comprou um livro por dois denais. E naquele livro havia a proposta de achar um tesouro. Decifrando enigmas, idiomas, geografias e notas cartográficas. Então foi isso que ele fez. E durante algum tempo ele cresceu e foi chamado para trabalhar no governo. Trabalhando no governo, continuou a decifrar o livro. Através de idiomas, geografias, cartografias, dialetos. Ele continuou a se desenvolver por dentro procurando o tesouro no livro. Quando se tornou especialista em idiomas, foi convidado para se tornar o intérprete do rei. Ali, sua grandeza foi notada, já que ele estava continuamente estudando o livro, a fim de descobrir onde estava o tesouro. O rei então morreu e o convidou, antes disso, a se tornar primeiro-ministro. E assim, de alfaiate, Enedim se tornou primeiro-ministro da antiga Babilônia. A moral da história é que não existia nenhum tesouro mapeado no livro. Se não, estudar o livro é que tornaria a pessoa o tesouro. Você foi chamado para se desenvolver. Seu chamado, sua vocação é para crescer. E à medida que você cresce, você se torna o tesouro. Porque a viagem é mais importante do que o destino. No caminho, Enedim se especializou e se tornou apto para assumir funções importantes. Alguém disse que o sucesso é o encontro da preparação com a oportunidade. Nós fomos vocacionados por Deus para nos tornar maduros, plenos. A palavra desenvolver é sair do invólucro. É quando nós somos capazes de nos tornar aquilo que já somos de fato, mas que não potencializamos ainda. Jesus disse, sede perfeitos como perfeitos é vosso Pai Celestial. A palavra é teleios. Teleios quer dizer pleno, maduro, completo. É aquilo que você já é como uma semente e que tem que florescer a fim de que você realmente se planifique, se potencialize, se maximize. É ser, de fato, a melhor versão de você mesmo, a grande pessoa que está dentro de você e que precisa acontecer. Conforme o apóstolo Pedro diz, o homem escondido do coração. Portanto, amigo, lembre-se, você é o tesouro. O que você já é o tesouro.